Olá, sou Cristiano França. Seja bem-vindo ao canal Meu Negócio Próprio. Você sabia que é possível ganhar um bom dinheiro vendendo alguma coisa na porta de escolas? Aproveitar o fluxo dos alunos, professores e pais na porta de uma escola é uma oportunidade de renda extra e mesmo de um negócio rentável que pode ser feito de maneira simples e com pouco investimento. Com uma bancada e um produto para vender, você pode faturar alto e ganhar renda superior a R$ 2.000,00 livres. Se você gostou do tema desse vídeo, assista até o final as ideias de negócios que podem ser feitos na porta de uma escola. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Trabalhar na porta de uma escola vai precisar que você tenha dedicação e entenda que o negócio depende de seu esforço e estratégias, pois há épocas como as férias que o negócio para de funcionar. Será necessário guardar uma parte dessa renda para os meses de férias e reposição das mercadorias que você vende para quando retornar, voltar a pleno vapor. Assim, a primeira ideia que você pode começar a fazer que é clássica nas portas de escola é a venda de doces e guloseimas. Vender balas, pirulitos, chicletes, pés de moleque, jujubas, chocolates e salgadinhos vendem muito e tem muita lucratividade. Em média, o lucro sobre esses produtos gira em torno de 100% e o segredo é vender em grande quantidade para ter um lucro ainda maior. Outra ideia que vende muito na porta de uma escola é a venda de geladinhos. Conhecido em várias regiões como din-din, sacolé ou flau, esse é um produto que vende muito, principalmente se sua região for quente. Para que essa ideia funcione, é necessário a produção de geladinhos de diversos sabores e que estejam congelados adequadamente na hora de vender. Além do isopor que será necessário para sua venda, tenha placas de gelo para manter a temperatura e qualidade de seu produto e venda geladinhos com preços mais em contas que certamente vai vender muito. Vender pipoca também é uma ideia muito promissora se o assunto é vender na porta de uma escola. Se você pretende ter um carrinho ou gosta dessa ideia, você pode vender pipocas nas portas de escola que com certeza vai fazer muitas vendas. Essa é uma ideia que pode ser feita no final do dia e início da noite e vender principalmente para aqueles alunos que estudam após o trabalho. Venda pipocas tradicionais, doces, com bacon, caramelizadas e ganhe uma boa renda com a venda desse produto. A quarta ideia para fazer negócio na porta de uma escola é vender lanches como pastel e cachorro quente. Esses são alimentos adorados pelas crianças e vender cachorro quente e pastéis na saída da manhã e na entrada das aulas da tarde e noite dará muita renda para quem começar. O ideal é ter um carrinho para tornar o negócio mais prático e com a venda de refrigerantes e sucos ganhará ainda mais faturando alto. Sem dúvida, esses são negócios que serão um verdadeiro sucesso na porta de sua escola e certeza que trarão muitos ganhos em dinheiro. Gostou de nosso conteúdo? Deixe aqui seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!